Alô, alô pessoal do Hospital Metropolitano, doutor Célio de Castro, sou Everton Guimarães da Band e também da 98 e estou passando aqui para deixar um abraço para todos vocês. Uma mensagem em forma de admiração, em forma de reconhecimento, mas acima de tudo em forma de gratidão, gratidão eterna por tudo o que vocês têm feito por todos nós. Se já está difícil para nós do lado de cá, imagino para vocês que estão na linha de frente do problema. Então muita força para vocês, que Deus abençoe a todos e que em breve a gente possa transformar uma mensagem, um vídeo como este aqui, num abraço fraterno em todos vocês. Estão lutando, doando a vida de vocês, pelas nossas aqui. Nosso maior muito obrigado. Fiquem bem, fiquem com Deus e até breve.